E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Dead Cells Metroidvania é alucinante aí com elementos de jugo de masmorra E hoje vamos jogar mais um bioma Para chegar no bioma de hoje você tem que vir ou pela aldeia de palafitas Ou pelo santuário adormecido Nós vamos usar aqui as nossas mutações Sequência, necromancia e munição O nosso amigo aí Fighter16 recomendou aí usar o Yggdar Oros-Li-Ox Para ser salvo uma única vez Mas a gente já usou A gente já usou Mas é uma boa, é uma boa Vamos lá, o episódio de hoje, o bioma de hoje É a torre do relógio É uma área um pouquinho complicada Mas nós estamos bem equipados para isso Mais ou menos, a gente está com a daga do assassino A gente não está com a armadilha de urso Na verdade a gente não está com a armadilha de lobo Que a gente gosta muito de usar Mas está bom Muito bem, estamos aí no... A torre É um bioma meio complicado Tem uns inimigos bastante pesados E a música alucinante, como sempre Tem esses menininhos aqui, eles soltam os mísseis A gente está com um arco que é lindo, é lindo demais Esse menino aí das bombas, ele solta uma bomba, ela explode e solta mais três bombas E é bom se acostumar com ele, porque mais pra frente quando zera o jogo ele vira um inimigo que está em quase todas as áreas Substituindo aquele rosa, sabe? Aquele que solta um monte de bombas Solta uma bomba por vez Vamos voltar lá, que tem mais o que ser dito A gente dedicou já muita conversa aí a um inimigo e esquecemos aquele enorme né Com duas espadas Uma espada em cada braço Ui, é só, será que a gente pega lança simétrica Ou empalador Eu vou trocar, eu vou trocar pelo empalador Porque ela é rápida, o empalador é rápido Então é um pouco ruim contra inimigos aéreos, mas vamos trocar Foi um grande upgrade, mas já é uma melhoria Bom, está aqui esse inimigo Ele tem um recuo que solta uma bomba Tem uma mobilidade imensa A proximidade de dois a três ataques A gente está com... nossa... mergulhando nos espitos A gente está com... nossa... mergulhando nos espitos Está aqui um pote com muitas células Ok Aqui que a gente não fez o melhor caminho Tem uns sinos espalhados por esse mapa Que eu acho que tem que ser... eles tem que ser feito em uma ordem específica Mas até hoje eu não acertei Se vocês souberem como faz Por favor nos ajudem Vamos tomar um suquinho Para garantir Vamos tomar um suquinho Também agora tem esse pequenininho Que a gente... Acabou com ele rapidamente Ele mergulha na gente Ele mergulha na gente E... vai para as costas Ali estava o primeiro sino A gente ignorou por completo o sino A gente está abusando do nosso arco A gente está abusando do nosso arco A gente está abusando do nosso arco Aqui A ideia é... A gente está bem rapidinho Para ter graça Para ter graça Eles fizeram as coisas de forma alucinete Eles fizeram as coisas de forma alucinete Eles puderam ver Primeiro ele dá dois ataques para frente e um para trás Isso quando ele não recua, né? Tá aí o primeiro dos Zinus Poxa, a gente errou feio em Derrotamos um Elite como se não fosse nada Também aqui já é saída do bioma O cenário é bem legal Uma torre que se estende Vamos para lá, a gente precisa obter a chave para sair do mapa Aí é ruim Pera, a gente fez uma besteira Que tanto ele é forte Tem uns arqueiros simples também Primeira vez que eu vejo esse inimigo nessa área, esse que é rodopia Nunca tinha visto Não é muito comum Descorte elétrico Nossa Vamos deixar para lá Vamos ver A porta Não sei por que Vamos subir Vamos escalando Vamos escalando Se na sua parte 再 Ficou Implínido 한 A BRK DRAK driving Encontro E acaba com tudo, acho que a gente viu ele no cemitério, não, no suor, isso, no suor, nenhum desses itens eu quero. Vamo, vamo, vamo! Só o desacerto, né? E é isso, acabou a área. Valeu o pergaminho do poder. Bom, pra obter esse pergaminho do poder foi o que eu não mencionei, a gente nunca tentou fazer, mas tem 4 sinos na área, se você tocá-los numa ordem, na ordem correta. Você irá obter esta chave pra abrir aquela área. Mas eu sinceramente, não consegui ainda, não sei qual que é o segredo. Acho que é pelo barulho do som, do mais grosso pro mais fino, algo assim. E vamos acabar aí, esta brincadeira. Próximo vídeo, chefe, sala do relógio. Próximo vídeo, chefe, sala do relógio. Bom, é isso aí pessoal, mais um bioma, feito com tranquilidade, os inimigos explicadinhos aí, mais ou menos tudo que era pra ser feito. Fiquei devendo aí a questão dos sinos, mas é bem complicado, parece. Fica assim, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma ideia nos nossos vídeos, a gente está fazendo led cells aí completo, bioma por bioma. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo, e fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade.